O bolsonarismo tem um método e agora, no desespero da reta final, mentiras sobre tudo que é assunto vão aparecendo ainda mais em todo canto. Funciona como uma receita de pão que começa às seis da manhã. Como uma massa que precisa descansar, eles misturam áudios falsos com um tom de fofoca, com mentiras e uma verdade pra despertar esse fermento. Por exemplo, o Roberto Jefferson. Pode sair um áudio de alguém desconhecido dizendo que tem provas que conhece toda a briga do Bolsonaro com o Roberto Jefferson. Que eles não se falam, que eles são inimigos. É sempre um absurdo em cima de um fato. A gente sabe que é mentira, mas enquanto essa massa descansa, eles vão preparar o material visual. Oito horas começam as fotos montadas pra confirmar o áudio da fofoca. Costuma vir texto junto falando que de onde saiu tem mais. Bate no assunto pra crescer. Dez horas as fakes antigas chegam pra reforçar o assunto. Sempre tratadas como verdade, é aquela sovadinha pra se certificar que vai ter pão. Doze horas vem o recheio. Um suposto nome da pessoa que mandou um áudio. Vem disfarçado de autoridade no assunto. Às duas horas, bota o pão no forno e começam os disparos de repercussão da fake. É aqui que a mentira vai assar e influenciadores de extrema direita vão começar a falar no assunto. Às quatro da tarde, começa a circular em grupos não bolsonaristas. Eu, você, sua família, seus amigos, todo mundo começa a receber e repassar a fake disfarçada de notícia como se fosse real. Porque ela é feita pra parecer real. Começam aqui também as checagens, mas com um poder muito menor de alcance. E só vão chegar até elas as pessoas que buscarem se é verdade. Às seis da tarde, o pão já tá pronto. Agora é a hora do deboche sobre a oposição. Você é o único que sabe da verdade? A mídia golpista está negando a realidade. Eles não prestam. E é assim que todo dia se espalham milhares de fake news.